Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mais É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz Que é impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda cai e a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Da primeira vez era a cidade Da segunda cai e a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar Vou te contar Vou te contar O amor se deixa surpreender O amor se deixa surpreender Eu te desire Tchau Tchau Tchau